A saudade de ter a Praça do Leão e não ter a sua representatividade. Uma reunião na VAC, combinamos e saímos todos juntos em prol desse empreendimento. Eu fiz a logística, o Jop, que é o artista praxe, não cobrou nada pela confecção do Leão e estamos entregando um presente de Papai Noel ao povo do Quixadá e a representatividade da Praça do Leão. Hoje o que representa esse leão na praça aqui para os moradores? Ah, tem duas histórias que a gente pode dividir. Os que foram da época passada, que são saudosistas e que tinham esse leão como uma coisa fantástica. Namorava, brincava, tinha o leão numa roda e por ali brincava. E hoje foi tirada essa coisa. Agora daqui pra frente vai ter o pessoal que satisfaz o saudosista e vai ter os que vão ficar apaixonados pelo leão. Graças a esse cidadão aqui, o Jop, nós todos chadaenses temos que nos curvar diante desse ato de generosidade que ele fez. Conversando aqui com ele, quantos meses o senhor levou pra construir? Foi, vamos dizer assim, pra fazer dois meses. Aí teve a parte de pra trazer, a senhora fazia a base. Aí você já tá com um... A burocrática, um ano, né? A burocrática, um ano, um ano pra gente conseguir trazer esse... O senhor já tinha feito outros trabalhos semelhantes ou não? Sim, a primeira que eu fiz foi um Cristo Redentor Fica lá na entrada do Porto de Gessar, né? Aí, desse Cristo a gente começou. Eu tinha vontade de resgatar a história, então... Contei meu amigo Dr. Gleides aqui com o pessoal da PAC. Aí se juntamos e vamos fazer, aí eu vou resgatar. O senhor, vamos dizer, quantos quilos de... Qual o material, como foi? Ferro, material, ferro, cimento, brito. E amor. E muito amor e dedicação. E o peso dele aí dá um dois mil quilos. O senhor, sendo o responsável, tendo a placa, inclusive, que cita seu nome, qual a importância disso para o senhor? Pra mim é uma coisa boa demais. Não posso nem entender explicações pra isso. Onde eu estou com a minha arte e vendo muitas pessoas felizes pelo resgate do Leão, né? Então o senhor não cobrou nada? Não, aí foi doação com o apoio do Dr. Gleides, com o grupo, com outras pessoas. Doação total. Total, aí foi todo. Se o senhor fosse vender hoje, quanto o senhor venderia essa sua arte? Mas de uma obra dessa daí, não sai por menos de 20 mil, não. É nessa base aí. Nessa daí, agora essa daí eu fiz por amor. Porque também não tem valor, né? Tem muito valor. Muito valor. É o mais valor, porque o que não tem valor é 20 mil reais. Ok, então. Muito obrigado. São João Eudes, que é um dos representantes aqui da Farto, né, São João Eudes? Qual a importância desse leão aqui na Praça José de Barros? E qual a história real desses leões que já foram afixados aqui na praça? Como é, velho? Olha, eu sou lindo de um povo que conhece e venera a sua história. Então, o leão, na Praça de Barros, ele escreveu uma parte da sua história. Ele foi o primeiro símbolo do leão, é o símbolo do leão, ele foi posto aqui, quando foi fundado o leão de Xadá. E o leão, com um grupo de serviço, ele testou imenso serviço nas comunidades, em todos os eventos, em todas as vendas de caixão, ele era importante. Depois, eles fizeram outro leão, outra representatividade do símbolo do Rota. Mas, quando o Rota distribuiu suas atividades aqui, lamentavelmente, aí tiraram o leão da praça e tal. E agora, aqueles que amam a história de Sardá e veneram os seus feitos, resolveram trazer o leão novamente. E, pra felicidade nossa, o leão está se movimentando a reativar a atividade do leão, os corpos comandá, e mais um grupo de serviço. E, pra felicidade nossa, o leão está se movimentando a reativar a atividade do leão, os corpos comandá, e mais um grupo de serviço.